O inquérito que investiga duas tentativas de homicídio foi concluído com o indiciamento de um idoso de 61 anos. Ele teria esfaqueado um homem e tentado atingir outro que estava conversando com a filha de 17 anos. O caso aconteceu em Santa Fé do Araguaia. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 23 de outubro deste ano, na casa da ex-companheira do idoso. As equipes apuraram que o homem teria sido convidado para ir até o local e viu a filha conversando com um jovem de 27 anos. O indiciado se descontrolou por ciúmes da filha e passou a ser grosseiro com as pessoas que estavam na casa. Ele saiu e voltou com uma faca para tentar atingir o homem que conversava com a filha. Como não conseguiu de primeira, partiu para cima de outro homem de 33 anos que também estava na casa. A vítima foi atingida na barriga e só sobreviveu porque foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Araguaína. Logo após o crime, o idoso acabou sendo capturado em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína. Ele foi autuado por dupla tentativa de homicídio qualificado e segue preso preventivamente na Unidade Prisional Regional. A ação se trata de um crime hediondo e o procedimento concluído nesta segunda-feira foi enviado ao Poder Judiciário e Ministério Público para dar andamento no processo.